Mico, bola fora, uma situação constrangedora e embaraçosa. Todo mundo já passou por isso. Mas o que é que você entende como gafe? Gafe é dar um fora. Bom, gafe pra mim é passar vergonha assim na frente de alguém, cometer algum errinho assim e a gente acaba ficando envergonhado. E seria, pra mim seria isso mesmo. Gafe que eu entendo é um fora, é você falar uma palavra errada, apagar às vezes um mico, isso aí é um gafe. Ah, é falar uma coisa errada na hora que eu deveria ter ficado quieta e dei um fora. Gafe é uma bola fora. Ah, pra mim gafe é uma coisa, você passar vergonha ou fazer alguma coisa errada. Ok, todos nós passamos por essas situações diariamente. Sejamos vítimas ou causadores dela. Mas me responda, qual é a sua gafe? Bom, normalmente eu confundo o nome das pessoas ou eu esqueço. Aí às vezes eu preciso chamar a pessoa pelo nome e acabo não lembrando. Eu tenho que inventar alguma coisa pra disfarçar. A gafe que eu acho que eu tenho é falar alto às vezes. E a outra é mania de falar e ficar tocando nas pessoas, que eu acho que é feio e eu faço. Aonde mesmo eu fui no fórum, levei a moto, capacete, tudo. Esqueci o capacete lá e larguei a moto lá. Vim na loja e quando eu lembrei que tava sem a moto, a pé, sem a moto. Tive que voltar lá a pé pra buscar a moto e capacete. Ah, eu vivo trocando o nome das pessoas. Hoje mesmo, já troquei várias vezes. Chamei a Ana Júlia de Ana Lígia, troquei de Ronaldo pra Rogério. É muito comum trocar o nome das pessoas. Eu sempre esqueço o nome de cliente. E pra tentar reverter, a gente dá uma jogada de cintura e tenta reverter a gafe. Olha, eu tava atendendo uma cliente e ela estava com uma pessoa acompanhada e ele era um pouco mais velho. Eu falei assim, ele é seu pai? Você gostaria de ver alguma coisa pra ele? Não, ele é meu namorado. E essa me marcou mais que foi a recente. Mas eu dou várias. Algumas gafes são inofensivas, outras nem tanto. Por isso os especialistas alertam e recomendam. Cuidado com o comportamento no relacionamento, no casamento, no trabalho e até no restaurante. No trabalho, não transforme sua mesa em um altar pessoal. Fotos de família, latinhas coloridas, bichinhos. Não faça cara feia. Não abuse do uso de roupas em tons pastel. Infantiliza e dão ar de fragilidade. No casamento, se você for madrinha ou convidada, não use preto no altar. Não dispute a atenção com a noiva. Vestido de cauda, decote até o umbigo e etc. E se você for a noiva, não faça do seu noivo uma peça de decoração. Por exemplo, não combine o terno com o buquê. No relacionamento, não fale mal do ex. Não comente numa roda intimidades, como roncos, hábito de ler no banheiro. Não desminta o seu parceiro em público. Não faça voz de criança. No restaurante, não tente furar a fila de espera. Não tire os sapatos de baixo da mesa. E não utilize as seguintes palavras e expressões que começam com D. Dieta, doença, depressão, dureza, diretrizes políticas, doutrinas religiosas e etc.